É um projeto de lei, para ser notado, ele vai ter que passar na comissão aí. E vai ser passada duas comissões, né, comissão Regulação e Justiça e a Comissão Finanças e Associações. Comissão Regulação, Justiça e Redação, Presidente Cícero Jardim da Silva, Secretário Andréia Gomes da Clube Júnior e Membro Damião Gomes de Sala. Comissão Regulação, Justiça e Redação, Justiça e Redação, Justiça e Redação, Justiça e Redação. Vendador Damião, Comissão de Finanças e Orçamento, Presidente João Paulo Calvão Balanço, Secretário José Paulo Pedro do Nascimento e Membro Jair Campos da Silva. Vendador Damião Gomes de Sala. vereador João Pati, vota favor, vereador Cicero Gazão, vota favor, vereador Jair da Barreira, vota favor, vereador Damião Bombs, vota favor, vereador Gilberto Bombs, vota favor, vereador João Paulo, vereador Nathinho, vota favor, vereador Henrique, vota favor, vereador Jair da Barreira, vota favor, vereador Eléa Bombs, vota favor, vereador Boiás da Barreira, vota favor. Boiás da Barreira, vota favor. Boiás da Barreira, vota favor, vereador Jair 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 da Barreira, vota favor, vereador J A transparência do Tatiá. Vereador João Patrício, vota a favor. Vereador Jair, vota a favor. Vereador Damião, vereador Gilberto, vereador João Paulo, vereador Hugo Galvinazzo, vota a favor. Vereador Henrique, voto, voto, vereador Jota. Vereador Zé Lindo. A favor, se aves deu. Senhor presidente, vamos ficar por volta aqui. Eu quero seguir todas essas questões de diário já está no formato de transparência e já está no formato de voto. Portada para quem quiser ver, toda questão de um termo de diário de qualquer coisa está no formato de votos, no formato de transparência. Por isso que meu voto foi muito bem-vindo, porque já existe a questão da transparência no caso da diária. Então isso aqui é de conhecimento. Senhor presidente, em relação a questão da transparência, o que a gente vê, que o GAB tem como outros instituições também, é só o GAB, os alunos empenhados e os alunos fáceis. Então o que a gente quer é fazer o papel, o documento, as lotas fiscais e todas as internações, assim, de arrumar o completo. O requerimento foi aprovado, um certo e a valor, uma extensão e dois pontos. O requerimento do vereador Henrique, pedindo a audiência do Lúcia, são dois pontos. Vereador Henrique, Vereador Tadinho, Vereador João Paulo, Vereador Gilberto, Vereador Lúcia Damião, Vereador Jair, Apazô, Vereador Jairzão, Vereador João Capir, Antetor, volta a favor, porque o esporte merece, mas eu quero deixar bem claro, que é nosso colega, nós vamos começar a votar contra aqui, um bocado de coisa também, porque assim, o requerimento deles aqui, nós, todos, vamos à favor. A conta da nossa aqui, vamos votar contra, então agora eu vou puxar uma nossa guarda aqui, uma poção, vamos votar contra todos, todos. Nós vamos votar contra isso aqui, do lado esporte, agora, para os ministros oferecedores. Agora eu vou pra dizer, que está bem claro, o velho adorou o primeiro, mas agora vai dar pra aquela data de show, tá bom? Volta pra mim. Vereador Jairzão, vereador Valt. Vereador Jairzão, Vereador Jairzão, vereador Jairzão. O que vocês fazem? 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 O que vocês fazem?